Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem nos fala é o Netão. Falamos direto da H-Altomecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, seu canal de camionetes classe A. Tá vendo a musiquinha de fundo? Musiquinha tema de final de ano? Pois é, vamos fazer diferente hoje. Hoje vamos fazer um Eu Vou Correr de Você. Você não vai me pegar. Você não vai me pegar. Você não vai me pegar. Eu não vou. Você não vai me pegar. Eu vou. Você não vai me pegar. Eu vou. Vamos lá, vamos fazer aqui. Guerreiros, pela musiquinha de final de ano. Pela musiquinha de final de ano. Vocês estão vendo. Esse vai ser um vídeo diferente. Programação de final de ano do BDA 4x4. Sensacional, né Gui? Muito bem. Vamos lá. Quem estão vendo aqui a gente está aqui de cenário hoje? Ela mesma. A Iceberg. Certamente que sim. Deixa eu colocar ela até na panorâmica aqui, Guerreiro. Vai lá. Isso. Olha aí. Iceberg. Quem estão vendo o último detalhe dela? O insufilme de cerâmica G70. Pronto. Olha aí. Nota 10. Vocês vão ver o interior dela. Eu vou mostrar agora como é que ficou o acabamento que a gente fez. Certo? No grande vídeo final dela. E aí, senhoras e senhores, este vídeo da Iceberg será o vídeo especial de Natal. Sábado, dia 24, vai Iceberg. Vamos lá falar da programação agora. Vamos falar da programação agora. Acho que agora eu vou botar na câmera normal. Vamos lá. Vamos falar da programação agora. Vamos falar da programação agora. Não vai pegar. Não vai pegar. Não vai pegar. Você não vai me pegar. Você não vai me pegar. Você não vai me... Eu vou correr de você. Você não vai me pegar. 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 muito bem senhoras e senhores você vira aí minha fuga espetacular domingo eu tenho um dele aqui que ele até que freio vamos começar agora tô seguro que agora não vai enfaticar tá seguro que agora vamos começar agora a explicar para vocês a programação de final de ano do canal PDA 4x4 guerreiros como eu já falei em algumas lives durante alguns vídeos os vídeos da semana segunda, quarta e sexta eles não estão garantidos certo a gente vai trabalhar até o dia 18 até o dia 15 na verdade vamos pegar ajudamento terminar até o dia 17 e 19 se Deus quiser a gente viaja para Santa Catarina e aí guerreiros mas para a alegria de todos e felicidade geral da nação os sabadão estão garantidos portanto hoje é quinta-feira dia 8 dia 10 agora sábado dia 10 vai ter o vídeo revisão brutal da SW4 2001 do Ed Carlos com fatiqueza cinematográfica no outro sábado dia 17 vai ter a revisão de lubrificação S10 Flex do Antônio inscrito nosso kit snop dia 24 no Natal o vídeo final da é iceberg sim guerreiros e como é vídeo especial de Natal no domingo tem que ter um vídeo né domingo tem que não tem que ter um vídeo do Natal não tem exato o vídeo da garbosa o vídeo da garbosa colocando o em perequetamento os adesivos sabe aquele que eu prometi beleza vai sábado vai domingo dia 25 show de bola e no dia 31 a revisão brutal da caminhonete do Eurico que vende do Pará com mil quilômetros para vir fazer a revisão aqui guerreiros aquela SW4 ali ó aquela SW4 ali ó SW4 revisão brutal vai ser feita a revisão ainda tenho que terminar esse ano ainda o vídeo dessa Maroca revisão de câmbio eu vi daquela tritão ali trocando o motor certo e tem um vídeo da raios de 500 mil quilômetros ainda que tá também finalizando a revisão beleza guerreiros então nós temos alguns vídeos de serviços é canônicos onde eu disse serviço segunda parte para colocar e os de sabadão estão garantidos inclusive um de domingo dia 25 que vai ser o Dakar show de bola e aí guerreiros para mim eu gosto de editar vídeo eu gosto de cuidar do canal se eu não deixar tudo pronto de viagem eu vou levar o notebook eu preciso fazer as pesquisas das coisas mapa e tudo isso eu vou editar durante os hotéis à noite a lixa chega tal tal vou editar um vídeo não custa nada que ele vai ser um prazer e a sessão de perguntas Olha o que eu vou fazer guerreiros eu já vou levar gravado todas as perguntas até o dia 17 que é o último dia de serviço eu vou gravar as perguntas vou separar as perguntas e vamos colocar beleza e guerreiros o mais importante e importantíssimo sábado agora dia 10 no vídeo agora sábado do Ed Carlos a sessão perguntas é temática tudo sobre editivos Bardal quem respondeu comigo foi o Maurinho Moura da Bardal executivo da Bardal tava aqui gravamos com ele hoje o vídeo ficou passa demais na pergunta vocês vão ver tem erro de gravação tem sabotagem com salgadinho tem tudo sem imaginar sábado então especial faixa de renda cinematográfica e nota 10 beleza guerreiros então essa é a programação final do Dan da Águia os sábados estão garantidos os da semana a gente vai vendo aí para a gente engarrar na orelha show de bola fica antenado aí das notificações beleza Águia não é assim como é que a gente quer dizer vamos lá Águia se eu segurar meu braço aqui dando descansada aqui vai lá vamos de novo Águia automecânica 4x4 respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se Deus quiser e aquele abraço e Feliz Natal um Feliz Feliz Natal abençoado guerreiros que 2023 seja melhor eu agradeço cada um de vocês inscritos desse canal que estiveram conosco durante todo esse ano muito obrigado pelo prestígio muito obrigado pelas inscrições pelos likes pelos comentários esse canal só existe por causa de vocês que Deus abençoe a sua festividade a sua família ou suas as suas boas festas de final de ano como eu sempre falo o final de ano é a melhor época do ano pela magia do Natal pela magia afinal de contos estamos celebrando nada mais dando a menos que o aniversário de Jesus Cristo portanto que Deus abençoe todas as famílias e que 2023 seja muito melhor que 2022 quem cuida da nossa vida não é partido não é político dentro da nossa vida é Deus é Jesus Cristo no seu eterno amor por nós portanto vai ser melhor que tenha fé show de bola portanto a Águia automecânica 4x4 deseja a todos um Feliz Natal e e o pós-peru ano novo muito obrigado